A primeira vez que o animal foi visto foi no bairro São Miguel na madrugada do último domingo. O morador flagrou a onça parda perto das 5 da manhã, acuada e correndo entre os carros. Depois ela entrou no pátio dessa casa. Aqui no São Miguel, ó. Ó aí, ó. Bichinho tacanhado, hein. O registro foi feito pelo Cristiano Praia, que ia buscar os pais para uma viagem. Ele contou que, a princípio, pensou que fosse um lobo-guará. Comecei a seguir, peguei o celular, comecei a gravar e foi quando eu vi que não se tratava de um lobo-guará, mas assim de uma onça parda, né, cara. Ainda o filhote, ainda em fase de filhote para adulto. E comecei a seguir, gravar e foi nisso que deu, cara. O Cristiano é do Amazonas e está no sudoeste há pouco tempo. Foi o primeiro contato dele de perto com uma onça. A gente, certo que no Amazonas é variedade de animais, de onça pintada, onça preta, vermelha, onça parda, a pintada, que é mais típica também. Mas aqui é a primeira vez que eu vejo um animal de perto, a olho nu mesmo de perto. Na madrugada desta quarta-feira, o felino apareceu novamente. Desta vez, foi flagrado nessa casa do bairro Vila Nova. O vídeo, que ganhou as redes sociais, foi feito por um morador que passava pelo local. Olha só o tamanho do bicho, gente! A onça parda ou puma, também conhecida por sussuarana e leão baio, é comum em nossa região, de acordo com a Polícia Ambiental. Tem muita onça parda, muita onça parda na nossa região do sul do oeste. E a tendência é cada vez crescer mais, porque ela não tem um predador natural. E não tem alimentos, não tem mato. A tendência é que venha para os centros urbanos. A orientação aos moradores é para que não maltrate o animal e tome alguns cuidados. Não tentarem correr atrás dela, tentarem fazer no sentido de apanhá-la. Tem que deixar que ela vá embora, que ela vá localizar uma saída para ir para um mato. Não correr, não se abaixar, não das costas. Porque ela tende a atacar a presa que na visão dela seja menor que ela. Então, se você se abaixa, se você corre, ela está vendo que você se inspira a medo e pode lhe causar um dano. Então, é bom a pessoa tomar cuidado nesse sentido. Uma onça aqui na Vila Nova, Piazara. Olha só o tamanho do bicho, gente! E aí Olha só o tamanho do bicho, gente!